Olá, Enzo de Valentinas! Estou portando este terno porque hoje é um assunto muito especial. Hoje vamos falar dela, a Rainha Elizabeth II, ou como eu diria, Betinha. Como os britânicos diriam, The Queen of England, Elizabeth II. É comum a gente falar assim, hoje eu quero ser tratada como uma rainha. Eu quero uma vida de rainha. Gretchen, rainha. Xuxa, rainha dos baixinhos. Sem se contar também que tenho falecido o programa do Netinho. Em que ele fazia o Dia de Princesa e, nossa senhora, o meu sonho era participar do Dia de Princesa. Mas eu era apenas um menino. Mas como será que deve ser a rotina de uma rainha? Você já pensou o que Betinha faz no dia dela? Que séries ela assiste? Que belisquetes ela gosta? Qual é o trabalho de uma rainha? É realmente ficar sentada coçando o saco real. Será que você está levando uma vida de rainha e não está sabendo? É o que a gente vai descobrir hoje aqui, no Moreiro Repórter. Eu sou o Breno, Breno Moreiru. Seja muito bem-vindo a este canal, Breno Moreiru. Aqui a gente fala de quê? Tretas gringas. E também um pouco sobre a minha vida. Que olha, tá doida, viu? Enze Valentina. Mas eu resumo isso em quê? Em vlogs. Ah, aproveita e me segue também no Instagram. E no Twitter. Arroba Breno Moreiru. Nos dois. Oito e meia da manhã. É o horário que Betinha se levanta. Que ela começa a despertar, né? Antes de descer para o café da manhã, o que ela tem? Um banho real na banheira real. Betinha também gosta de tomar o seu café o quê? Reclusa. No apartamento dela, no Palácio de Buckingham. E aí ela prefere o quê? Um cereal com frutas desidratadas, frutas secas ou frutas frescas. Geralmente essas frutas vêm das propriedades que ela tem. Ou até do próprio Palácio de Windsor. London. England. Mas como Betinha é rainha, ela é especial. Lá pelas nove da manhã, começa o quê? Uma serenata de gaita de folha no pé da janela dela. Todo dia, de segunda a sexta, provavelmente. Para embalar a manhã de Betinha. Rainha, né, mores? Trinta minutos chega a ser mais do que suficiente. Porque às nove da manhã, Betinha faz o quê? Começa a se inteirar de todas as notícias. Afinal, ela é rainha do Reino Unido e de mais 15 governanças, né, da Comunidade das Nações. Além de sua influência sobre 53 países da Comunidade das Nações. Mexe. Aí ela acorda e tem que se inteirar de todas as notícias. Saber o que acontece no mundo. Saber o que acontece nos países em que ela tem influência, né. Que seu reinado reina sobre os seus rein... Além de jornal, ela também se atualiza com seus assistentes. E aí ela toma aqui esse minuto de digerir todas essas informações para começar a labuta do dia. Talvez um dos maiores desvios no cardápio do café da manhã de Betinha acontece na manhã do Natal. Em que ela é servida com ovos, salmão defumado e trufa ralada. Rainha, né. Logo depois de se inteirar das notícias, Betinha cuida do fandom, né. Porque ela recebe mais de 300 cartas por dia dos fãs. E aí ela escolhe algumas para responder. E as cartas que ela não dá conta de responder são direcionadas a uma assistente. Que recebe instruções muito claras do que escrever à mão para responder, né. Os servos da rainha. Não é só o close que ela dá o dia inteiro de rainha, não. Ela dá aquele cuidado especial, a atenção que os fãs precisam, né. Certíssima. Mas isso tudo é só um aquecimento, porque a rotina de rainha começa mesmo. Tipo assim, o trabalho pesado de rainha começa quando ela tem que lidar com as caixas vermelhas. As caixas vermelhas consistem em quê? São caixas vermelhas, acredite só. Essas caixas contêm a correspondência dos secretários de vossa majestade. Sim, tem carta do gabinete, tem carta do secretariado, cartas do estado. E aí todo dia a Betinha tem que ler, aprovar e assinar essas cartas para dirigir elas a seus respectivos destinos. E isso acontece todo santo dia. Exceto, novamente, no Natal. A Betinha deve ficar muito feliz no Natal, né. Porque ela também não tem que passar o olho em todas essas cartas das caixas vermelhas. Se você acha que Betinha é produtiva, ela é produtiva sim. Porque 11 da manhã, geralmente na quinta e na sexta, ela tem reuniões importantes com governantes, comissários e também membros sênior da comunidade das nações e das forças armadas. Geralmente ela tem de 4 a 5 reuniões que duram 20 minutos. 20 minutos por quê? Pra discutir, só que é importante não ficar de... Plá, 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 chique, chique, tá, 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 conversa fiada. Porque senão fica lá... Ô, Betta, e aí, como que tá os meninos? Não tem essas conversas mole lá, não. É tipo assim... Oi, viemos tratar de negócios. Prazer. Rainha Elizabeth. Ô... Oi, dear. Eu sou a Queen of England, Elizabeth. Eu estou aqui para falar sobre o negócio. Como eu falei, quinta e sexta, geralmente, ela passa por essas reuniões. Mas... Betinha é o quê? Rolezeira. Então, quando ela não tem essas reuniões importantes, ela está dando o quê? O rolê. Que é o famoso close da rainha, né? Que ela tem que comparecer a eventos importantes, como premiações, inaugurações. E esses eventos ocorrem, assim, ao redor de todo o país, como também em outros países. Mas calma. Vou explicar mais ou menos que tipo de evento ela percorre em Londres, geralmente. A gente pode incluir aí aquelas fitas que a rainha corta com tesoura 1. É um desses eventos. Premiações sobre, sei lá... Um livro que recebeu o prêmio de melhor obra da comunidade das nações. Betinha dá o close dela. Um prêmio direcionado à filantropia de fulano de tal. Betinha dá o close dela. Pra você ver, né? Que manhã cheia, né, Beta? Cartas, reuniões, premiações. E aí, uma da tarde, é o quê? O almoço sagrado de Beta. Afinal, taurina, né, amores? Betinha tá ali na cúspide. Que ela nasceu na transição de Ares pra Touro. Isso é cúspide. A comida desempenha um papel muito importante, que é o conforto combustível. E Betinha precisa de um bom rango pra dar conta de tudo isso durante a rotina dela, né? Pra você ver, a Beta, ela é muito inteligente, porque ela usa a pausa das refeições pra ter um momento, assim, de reflexão. Um momento só dela. E é por isso que, geralmente, ela almoça sozinha. Na maioria das refeições, a gente vai ver que a Beta gosta de fazer sozinha. E aí, você deve estar pensando, mas, Brino, qual o cardápio de Beta? Eu te digo, geralmente é o quê? Um peixinho, né? Um linguado de sovê sobre uma cama de espinafre ou abobrinha refogada. Vale dizer que Betinha segue uma dieta low carb, tá, meninas? Não vai achando que é só a Kourtney que faz isso, não. Claro que temos exceções, né? Não tem como eu delimitar a grandiosidade da rotina de Beta com um só dia, não. Em uma vez por mês, ela tira pra fazer o quê? Um almocinho, um get-together com empresários, pessoas relevantes, assim, na alta sociedade. Filantropos ou filantropos, filantropos. Sendo que também, em ocasiões, assim, mais raras, ela também pode estar tendo um almocinho o quê? Com os governantes que estão entrando e saindo do poder. Pra quem tá saindo, é um. Pra quem tá entrando, é um. Eu acho que a Beta deve ter o quê? Mais ou menos uns 45, uma hora de horário de almoço. E aí, depois do almoço, ela vai e bate o cartão real dela de novo, porque tem o quê? Mais eventos. Detalhe que, né, Betinha, já tá numa idade muito avançada. Então, esses eventos estão sendo escolhidos, assim, a dedo. E aí, é que entra a parte importante, que é o quê? O apoio da família real. Harry e Meghan, que não fizeram isso. A monarquia britânica tem muitos eventos. Eu tenho números aqui, ó. São mais de 2 mil compromissos reais por ano. São mais de 100 mil cartas recebidas por ano. E eles são membros de mais de 3 mil ONGs ao redor do mundo. Logo, quem dá conta de todos esses eventos, quem marca lá a presença, quem faz presença nesses eventos, é quem? Charlito, Príncipe Charles, Príncipe William e Kate Middleton. E também outros membros da família real que dão esse suporte. Em tantos eventos diferentes, né? Agora você entende por que que quando o Harry e a Meghan pediram demissão da coroa real, a Betinha ficou chateada e com razão. Porque tem muito serviço ali, gente. A gente pode estar achando que é bobeira, tipo, ai, só fazer presença. Gente, é muito cansativo. Tem que ter o carisma lá em cima. E Betinha? Betinha sempre tem o carisma lá em cima. Eu acho. Esses eventos são mais variados do que o que ela faz antes do almoço. Porque ela pode comparecer a escolas, a ONGs, a inauguração de hospitais, né? Cortando lá a faixa com tesourão real. E também unidades militares. Até porque, né? Rainha. Tem que ficar sabendo do exército dela. Em alguns casos, esses eventos também podem ser fora de Londres. E aí, como que Betinha se transporta? Com helicóptero real. Ou então, um avião da Força Aérea Real de Tutupão. Mas quando esses eventos, assim, tomam muito tempo, ela tem que ficar o dia inteiro. Betinha vai como? Com a locomotiva real. Que é o quê? Uma extensão do Palácio de Buckingham. Mas, como a Betinha já tá numa idade muito avançada, isso tem acontecido bem raramente. Então, quem faz essas visitas mais longas, esses compromissos mais longos, é geralmente o Charlito, né? O Charles. Que tá ali, né? Pegando a quê? A parte mais braba do trabalho da rainha. Pra mostrar serviço e falar aqui, ô mãe, me dá essa coroa aí. Mas, né? Isso é uma discussão pra outro vídeo. Além de todos esses eventos importantes, tem também uma coisa que Betinha dedica o seu tempo. Essa coisa é o quê? A administração de suas outras propriedades reais, além do Palácio. A residência de Pomerol e Sandringham. Essas residências, elas acomodam vários trabalhadores. Tem trabalhador de fazenda, tem o quê? Os funcionários. Tem também quem cuida dos animais de Betinha e da terra. Também das águas que correm por essas propriedades. Então, ela vai lá saber o que que tá pegando, o que que tá acontecendo. É uma coisa meio feudal, né? Até hoje. Eu acho isso um pouco bizarro, mas não estamos aqui pra criticar. Só pra enaltecer a rotina de Beta. Deixa isso pra outro vídeo, meu Deus. Aí você deve tá pensando assim, nossa, depois do almoço, Betinha trabalha muito. É muito rolê que ela tem que comparecer. É muito rolê real que ela tem que comparecer. Qual é o momento que os netos e os bisnetos vão pedir benção pra vó Betinha? Ela faz questão de encarar tudo isso como jornada de trabalho. Então, não tem espaço pra família chegar lá sem avisar e falar assim, qual é vó? Não, não acontece isso não, tá? Se você que é um membro da família real e quiser visitar a Betinha, só com o horário marcado. Tem que ser assim, uma brecha no horário de trabalho da Beta. E tá certa, né? Uma mulher madura que sabe reconhecer que ela não tá ali pra brincadeira não. É rainha, é o trabalho dela e ela leva com seriedade. E também, né? 68 anos de reinado. E continuamos contando. Afinal, Betinha é eterna e reptilhante. A gente também ouve muito falar sobre o chá da cinco, né? O chá inglês. Mas Beta, rainha, faz diferente. O chá de Beta acontece a que horas? Quatro da tarde, sim. Três horas depois do almoço, batidão, abuta, pra ter outra pausa relacionada às refeições. Afinal, estamos falando de uma taurina, né? Que é o chá da rainha. Eu, particularmente, amo um chá. Amo um bolinho, amo uns kituts. Eu acho que o chá é uma extensão do café da manhã. E Betinha faz isso muito bem. Por quê? Vamos apresentar aqui o cardápio disso. O chá, geralmente, é o Earl Grey. E também tem o quê? O Scones, que é uma sobremesa mais quebradiça, assim, com os recheios gostosos por dentro. Que tá aqui na foto. Uns sanduíches com sabores variando de salmão, pepino, presunto com mostarda e maionese de ovo. Uma coisa bem inglesa, né? Temos também o quê? O favorito da rainha. A moedinha de geleia. A moedinha de geleia é o quê? Um sanduíche cortado no tamanho de uma moeda de sequilho, geralmente, um biscoitinho, um pãozinho, com recheio de geleia. Que Betinha ama. É o favorito dela. Mas com moderação. Afinal, Betinha é muito preocupada com a dieta dela. Se você quiser fazer essa receita aí na sua casa, o nome em inglês é Jam Pennies. Além desse que tu te doce, temos também o quê? O bolo de chocolate com biscoito. O chocolate biscuit cake. Mas também com muita parcimônia. Afinal, Betha é low carb e saudável. Mas o doce tem que ter uma presença ali, né? Porque é o refresco, né? É o descanso da Betha. Tem que ter uma gostosura depois de tanta travessura. E você acha que a labuta acabou? Não! Porque seis e meia da tarde, geralmente, ali na quarta-feira, Betinha pode ter o quê? Uma reunião com o primeiro-ministro. Para eles discutirem assuntos do Estado. Ficarem a par do que está acontecendo. E também chegar a acordos e desacordos. E depois chegar a um acordo em comum sobre o bem da nação britânica. E outros muitos países que Betinha governa. Quando geralmente sobra, assim, uma folga na agenda de Betinha, ela está preocupada com o quê? Cuidando dos bichos. Que é um momento muito importante também para a vida dela. E que muita gente pode se identificar, né? Afinal, mães de pet, pais de pet, insos pais de pet, Valentinas mães de pet. Levantem suas mãos e apertem o dedo do like. Também se inscrevam aí, tá? Que eu quero esse canal crescendo mais do que já está. E eu estou muito feliz, muito obrigado. Então vamos continuar. Betinha tem quatro cachorros. Dois são da raça Korg. 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 E dois são da raça Dordi. De Dash Hunt com Korg. Os dois Korgs chamam Willow e Holly. E os dois Dorges, que nome esquisito, se chamam Candy e Volcan. Detalhe que Betinha é tão mãe de pet que ela faz questão dos cachorros viajarem junto com ela. Independente de onde ela vá. Claro, né? Já que eu falei de tanta comida, Betinha Taurina, não me canso de reforçar isso aqui. Qual será o cardápio dos cachorros? Também tem essa informação aqui nesse vídeo, né? Eu não estou aqui para brincadeira. Esse é o meu trabalho. E eu faço o meu trabalho de maneira muito séria. E tuto pau. Beta alimenta seus cachorros com o quê? Caça, que ela tem de suas propriedades em Sunderingham. E Balmoral, que pode ser o quê? Um picadinho real. Um coelho a vapor, um frango cozido, cortado em pedaços muito pequenos e servido aos cachorros sem o caldo, né? Para aproveitar só a carne. Cachorros reais, né? Eu não esperava menos que isso. Mas, como eu já disse, a Betinha tem outras residências. Sunderingham e Balmoral. E essas outras residências também abrigam outros pets de Beta. Uma delas tem os labradores, que são o quê? Os cachorros de caça da Beta. Tipo assim, ela tem uma cruza de labrador para manter a linhagem, né? O pedigree. Lembrando que ela não leva eles para o palácio de Buckingham, não. Eles ficam lá, no cantinho deles, nas residências, porque eles são usados para caça, para dar um passeio, um close de verão. Não somente Betinha é apaixonada com cavalos de corrida. E ela também mantém o quê? A cruza, né? Para manter a linhagem de campeões. Porque esses cavalos são muito premiados, viu? Geralmente, essa visita aos pets mais exóticos, né? Que ficam lá nas casas mais distantes, ela faz aos finais de semana também. E aí a gente entende por que a gente vê tanto evento relacionado à família real e corrida de cavalo, né? Meguinha, por exemplo, quando ela estava lá no jockey e causou o maior furdunço, ficou lá sozinha, não queria sentar na sala VIP, ó. Enfim, tem um contexto por trás, tem os pets de Beta. Desempenhando um papel muito importante na rotina real. Às seis e meia da tarde, você pensa assim, Ah, já deu, né? Rotina de trabalho acabou. Não. A jornada de trabalho de Beta é muito mais longa do que um cidadão comum. Por quê? Lá para as sete e meia da noite, ela também está fazendo o quê? Lendo o relatório... Nossa, desculpa. Lendo relatórios do parlamento. Para saber o que se sucedeu, o que vai acontecer e tudo mais, né? Afinal, rainha, Betinha faz questão de se manter a par de tudo que está correndo ali no reinado dela. E como ela faz para lidar bem com toda essa burocracia depois de um longo dia de trabalho? Pega essa dica porque eu já peguei para mim. Betinha faz isso tudo portando o seu drink, que é uma parte de gin e duas partes de Dubonet. É puro álcool. Esse Dubonet é tipo um vinho com especiarias, uma coisa mais francesa, bem chique. E ó, Betinha desce isso para lidar com toda essa papelada. Tá certa? Certíssima. Alcoolismo? Não. Eu diria que é um mimo mínimo para lidar com toda essa burocracia. Não estou fazendo apologia ao álcool não, tá? Se você quiser beber um kisuko, beba. O importante é se mimar, é o autocuidado, tá? Se você não bebe, não tem problema. Novamente, esse é um tempo que Betinha prefere passar sozinha. Ali no canto dela, introspectiva como ela só. Nesse horário também, ali das sete e meia, oito horas, acontece o quê? A janta real. E a janta real tem um cardápio também muito elaborado. Geralmente, o que é servido nessa janta real provém das propriedades de Sandringham e Balmoral. O produto da caça e da pesca. Que, novamente, estou eu aqui passando pano. Nossa, Betinha, a senhora come muita carne, hein? E aí, geralmente, de Sandringham vem a caça. Que pode ser o quê? Um peixinho, um coelhinho, uma lebrezinha. Já a carne de Balmoral é uma carne, assim, mais exótica. Porque pode ser cervo, alce ou salmão que nasce nas águas da propriedade de Betha. E na janta, Betha é ainda mais preocupada com o consumo de carboidratos. Sem batata, sem macarrão e sem arroz. Low carb, né, meninas? 94 anos. Né, temos que lembrar disso. Mas Betha não é meio taurina. Ela é completamente taurina. E a sobremesa, na janta, é um pouco mais leve. Que são o quê? Peras. Cultivadas onde? Em windsor. Chiquíssima, né? Rainha faz assim, né, mores? E você pensa que acabou a jornada de trabalho de Betha? Não! A Betha é rápida na digestão. Bateu 9 horas no relógio ding-dong. Geralmente, lá às 9 da noite, acontecem o quê? Recepções reais. Sim. É muito close que uma rainha tem que dar. E Betha faz isso muito bem. Eu já estaria belo de banho tomado no meu pijama. Porque, né, um jovem de 80 anos na cabeça. Mas Betinha tá aí com 94 anos. Provando o contrário. 9 horas da noite pra Betha significa o quê? Festa. Recepções para membros da alta sociedade junto com a família real, né? Aquela comemoração, aquele happy hour um pouco mais tarde. Pra receber funcionários importantes do governo da rainha. Celebrar o trabalho da comunidade. Ou até mesmo, assim, um esquenta antes das viagens internacionais que Betha pode vir a fazer. Lembrando que tudo isso acontece no Buckingham Palace. Até porque, né, já é tarde pra Betha ficar deslocando. Então, melhor fazer ali na casa dela mesmo. Também não dá pra manter esse pique de festa todo dia. Então, quando ela não tem festinha, Betha faz o quê? Como eu e você provavelmente fazemos. Coloca uma bela roupa confortável e vai assistir as séries dela. Betha é extremamente fã. Uma fã de carteirinha de Dalton Abbey. E ela, inclusive, taurina, né, regida ali pelo elemento de terra. É uma pessoa o quê? Apegada. Eu diria perfeccionista. Porque ela faz questão de prestar atenção no que que tá errado ali. Às vezes ela já percebeu, por exemplo, que um oficial que apareceu na série tava usando as medalhas na ordem errada. E ela também já se hospedou no palácio que aparece lá em Dalton Abbey a convite da família que antes habitava esse palácio. Chique, né? Mas, não só de Dalton Abbey vive o entretenimento de Betha. Betha também pode assistir o quê? Um X-Factor, Não Perde Um e também muitas séries britânicas. Como, por exemplo, Standers e Coronation Street. E aí, depois de tudo isso, é que realmente chega a hora de Betha, assim, se recolher. Mas acabou? Não! Uma das últimas luzes que se apaga no palácio é a dos aposentos de Betha. Porque, geralmente, ela já tá se preparando pro dia seguinte. Passando ali pelas caixas vermelhas pra saber da correspondência. Aliás, esse é o jeito que a Betha achou pra dar conta de todos os compromissos que ela tem. Por quê? Betinha é uma pessoa brifada. É aquela pessoa planejada, que sabe, tem um resuminho de tudo que vai acontecer no dia dela. E assim termina um possível dia típico na vida da Rainha Elizabeth de Tutupão. Logo eu te pergunto, o que dá pra incorporar da rotina de Betinha no seu dia a dia, hein, Enzo e Valentina? Por acaso chegastes à conclusão que está levando uma vida de rainha e nem sabia? Tirando a parte dos rolê, né? Porque não tá sendo possível nesse momento. Independente de onde você esteja, no Brasil, no Reino Unido, na Nigéria, no Moçambique, no Portugal. Porque, né, temos Enzo e Valentina espalhados pelo mundo todo, como eu vejo muito aí nos comentários. E se falar nisso, um beijo pra vocês tudo que estão de fora do Brasil. E claro, eu também tô te esperando aqui nos comentários, pra gente tricotar, né? Porque esse aqui foi só o início da conversa. Porque o grosso da conversa vai acontecer mesmo. Onde? Nos comentários e também no Instagram e no Twitter. Arroba Breno Moreira. Muito obrigado por ter me acompanhado até aqui. Eu tô te mandando um beijo enorme, um abraço apertado e até o próximo vídeo. Eu tô te mandando um beijo enorme, um abraço apertado e até o próximo vídeo.